Os novos céus e a nova terra E vi um novo céu e uma nova terra Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe E eu, João, vi a santa cidade A nova Jerusalém que de Deus descia do céu Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido E ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará e eles serão o seu povo E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus Deus limpará de seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas E o que estava sentado sobre o trono disse Eis que faço novas todas as coisas E disse-me, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis E disse-me mais, está cumprido Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim A quem quer que tiver sede e de graça Lhe darei da fonte da água da vida Quem vencer herdará todas as coisas E eu serei seu Deus e ele será meu filho Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos E aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários E aos feiticeiros e aos idólatras E a todos os mentirosos A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre O que é a segunda morte A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre